Vai começar agora o nosso show do milhão! Vamos ver se Ana Beatriz vai conseguir ganhar um milhão, um milho ou um milhinho! Vou fazer 20 perguntas, Ana Beatriz! Se você acertar as 20 perguntas, você vai ganhar um milhão! Se você acertar de 15 a 19, você vai ganhar um milho! Agora, se você acertar menos que 15, você vai ganhar só um milhinho! Vamos lá? Vai marcando, tia! Marca aí os pontos, tia! Então, vamos lá! Primeira pergunta! Bem fácil! A maçã é um legume ou uma fruta? Uma fruta! Aê! Responda em inglês! Quantos anões ajudam a Branca de Neve? Seve! Terceira pergunta! Soletre ou plural de bombom? B-O-M-B-O-N-S Quarta pergunta! Mozart fez sua primeira composição ainda na infância. Verdadeiro ou falso? Nem conheço, Mozart! Vai, vai! Chuta! Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Acertou! O fazendeiro colheu 12 maçãs e 6 melancias. Quantas frutas foram colhidas? 12 maçãs e 6 melancias. 12 maçãs e 6 melancias foram colhidas. Aê! Muito bem! A primeira parte você já passou. Vamos para a próxima fase. Com perguntas mais complexas. Quantos planetas formam o Sistema Solar? 12 maçãs e 6 melancias? Não! São 8! Já não vai ganhar um milhão, hein? Já perdeu um milhão? Vamos ver se você vai ganhar o milho agora. Quantos atletas formam uma equipe de vôlei de praia? 6! Não! Só 2! Vôlei de praia são só 2! Todo número subtraído por ele mesmo é igual a 0? Verdadeiro ou falso? Você tem um número. Se você subtrair ele por ele mesmo, dá 0? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro! Belo e bonito são antônimos. Verdadeiro ou falso? São falsos. São falsos. Antônimos é quando é o contrário. Sinônimos é quando são semelhantes. Qual é o nome da dança em que os bailarinos usam sapatos especiais para marcar o ritmo? O que é o nome da dança em que os bailarinos usam sapatos especiais para marcar o ritmo? Não! Sapateado! A palavra Amigo tem mais vogais ou consoantes? Vogais. Aê! Qual é o próximo número da sequência? Cinco, dez, quinze? Cinco, dez, quinze. Aê! Toda criança tem direito à educação, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aê! Quais são as cores frias? Azul, roxo e verde? Aê! A audição é o sentido que nos permite sentir a textura das coisas ou ouvir os sons ou ruídos? O quê? A audição. Ouvir os sons ou ruídos. Aê! Vamos para a última parte. Faltam apenas cinco perguntas. Tia, quantas que ela já acertou? Dez. Aê! Se acertar as cinco agora, você ganha o milho. Se errar uma, você ganha o milhinho. Coim, coim, coim. Tem que acertar todas, hein? Vamos lá. Atenção para as perguntas. Como se diz azul em inglês? Azul. Aê! Qual é o diminutivo de gato? Gatinho. Aê! Ana tem sete anos e Carol, a irmã dela, tem seis. Qual é o total da idade delas? Juntas? Isso. Três. Aê! No alfabeto, qual a letra que vem depois do O? P. Aê! Só falta mais uma. Agora, a última pergunta. Valendo um milho. Toda criança tem o dever de trabalhar. Verdadeiro ou falso? Aê! Crianças devem estudar e brincar. Muito bem! Ganhou um milho! Até a próxima, o nosso próximo show do milhão! A felicidade da ganhadora.